E agora eu vou convidar aqui o Jonathan, Jonathan Tavares, que está sempre por trás das câmeras e vai falar com a gente. Jonathan, o Jornal da Onda volta na segunda-feira em novo horário, novo formato e novo estúdio, não é mesmo, Jonathan? Oi, Roseli. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. É com prazer que eu volto aqui nesses microfones. Já fiz muito parte disso tudo e ainda faço, só que de trás das câmeras. E é um prazer imenso falar sobre isso. Amanhã começa aí uma nova trajetória e segunda-feira entra no ar o Multiplataforma, que é o Multiplataforma. A gente já falou isso em uma entrevista. A Multiplataforma é aquela transmissão especial que transmite em várias plataformas, tanto no Facebook, no YouTube, nos nossos aplicativos em streaming de áudio e os nossos streaming de vídeo. Agora terá mais um, que é uma transmissão especial pelo nosso site, uma transmissão única e exclusiva, né? E você vai fazer parte disso, que é ouvir e assistir ao mesmo tempo Ondman, na sua casa à vontade. É isso aí. Então, Jonathan, a pessoa não tem desculpa por, ah, não tô conseguindo assistir a Onda Oeste. Tem várias opções. Olha, por enquanto vai ser de graça, viu? Ó, por enquanto nós não vamos cobrar assinatura, não. Brincadeira à parte, viu? Brincadeira. A Onda Oeste vem preparando isso aí há bastante tempo e é uma honra agora a gente inaugurar os novos estúdios. Inclusive, aqui onde nós estamos vai virar um outro estúdio preparado aí pra nossa redação, pro jornalismo, pra entrevistas e outras coisas mais. Tô contando já as novidades que já tá chegando aí. Vamos devagarzinho aí, Jonathan. E o Jornal da Onda, a partir de segunda-feira, é um pouquinho mais cedo. Vai ser às oito horas da manhã e vai ganhar uma hora de jornal, é isso, Roseli? Isso mesmo, uma hora de notícias, informações, prestação de serviço a todos vocês que nos acompanham, que sempre estão aí ouvindo e assistindo o Jornal da Onda. Porque o Jornal da Onda, com você, é bem melhor. Upa, com certeza. E a informação, né, Roseli? Precisa, séria, dinâmica. Isso que é importante levar a todos os nossos ouvintes e telespectadores. E você vai poder assistir isso de forma qualificada e de forma ainda com mais qualidade. A Onda Oeste vem investindo nisso ao longo dos anos, né? E agora é pra valer. Agora sim. Nós vamos ser uma rádio-TV, tudo junto, e fazendo muito bem feito o que a gente sabe fazer sempre. É isso aí, Jonathan. Muito obrigada. Com certeza... Hoje tem evento? Então, hoje temos aí um evento para apresentar os estúdios, os estúdios novos para os nossos clientes, não é mesmo? Então, nós estamos aguardando aqui com muito carinho e, infelizmente, por conta da pandemia, não podemos fazer um evento maior com participação de muitas pessoas como a gente gostaria. Mas a Rádio Onda Oeste é a melhor e está aqui pra você sempre. E agora, como o Jonathan falou aí, acabou de dizer, são mais opções pra você ter o acesso aí e poder interagir com a gente, nos assistir e ver aí, ouvir e falar aí também com o seu locutor, com o seu jornalista. E os outros programas também terão as suas transmissões em vídeo e nós vamos contar aos poucos aí as novidades, explicando direitinho pra você de casa, pra você poder pegar e assistir e conferir tudo de pertinho, ver os nossos conteúdos, porque agora a Onda Oeste também é a rádio do conteúdo. Um abraço, Azeli. É isso mesmo. Nós queremos é que você continue com a gente, porque o que a gente faz, o que a Onda Oeste está fazendo é pra você.